Bom dia, cidadão. Bom dia. Estamos fazendo uma averiguação aqui no local. O senhor, por favor, poderia me dar a sua habilitação? Claro. Documento do veículo. Documento do veículo. Eu não sei onde está. Ah! Você não sabe onde é que está o documento do veículo. Não, eu não sei onde eu coloquei. Não sabe o cacete. Escuta aqui, ô folgado. Escuta aqui, ô moleque. É isso mesmo. Moleque, folgado. O que você está pensando, cara? O que você está pensando? Fala a verdade. Tu fez uma função com esse carro aqui, é ou não é? Da onde você puxou esse carro? Da onde você puxou esse carro, cara? Fala, meu. Sabe o que eu faço com o neguinho folgado que nem você, cara? É, neguinho. Neguinho folgado que nem você. Sabe o que a gente faz com o neguinho folgado que nem você? A gente mete em bangu, cara. A gente mete no presídio, tu vai virar a Beyoncé da cadeia. Você vai dançar a Missingue Lady dentro da cadeia, mano. Tu vai ser a globeleza. O Fantástico não estava elegendo a globeleza. Tu vai ser a globeleza de bangu, cara. Certo? Não sabe onde está o documento. Tu puxou esse carro aqui, rapaz. Vamos falar a verdade. Você conhece o Ditão Pé de Mesa? Sabe quem que é o Ditão Pé de Mesa? Vou te meter na cela do Ditão Pé de Mesa. Ditão Pé de Mesa é o terror de bangu. Você conhece o Ditão Pé de Mesa, Anôncio? Não, não. Eu não conheço o Ditão Pé de Mesa. E você sabe com quem você está falando? Não, não, não. Não sei com quem que eu estou falando. Fernando Alberto, desembargador-chefe do Estado. Prazer. Fernando Alberto. Isso, o próprio. Desembargador-chefe do Estado. Isso. Muito que bem, cidadão Fernando Alberto. É, para você ver. É, para você ver como é a vida, né? E o senhor, senhor Fernando Alberto, desembargador-chefe do Estado, sabe com quem que está falando? Não, não sei, não. Graças a Deus. O senhor tenha um bom dia, passe bem, viu? Documento, vá pela sombra, um abraço para as crianças.